Na festa de ano novo da Beyond Cloud, saiu aí algumas pessoas, né, falando que o Pond, né, que é o CEO da Beyond Cloud, ele deixou claro lá que não vai acontecer um evento da Beyond Cloud pra divulgar os seus projetos pra 2024, tá? Mas ele deixou claro que a gente vai ter uma série do Mile e do Apple, né? Gente, os rumores de uma nova série do Mile e do Apple como casal, né, gente, um Boys Love, não são de agora, já tem então, desde antes de Man Suang ser anunciado, já tinha rumores da gente ter uma nova série Boys Love com o Mile e com o Apple, os dois estavam flertando com a ideia, o Mile, se eu não me engano, ele chegou até a postar uma vez que ele já tava com o roteirinho e o Apple também, que os dois estavam super felizes com a nova série deles, que foram eles que escolheram e tals, Então, eu acho que vai vir sim, gente, só que depois de 4Minutes, provavelmente vai ser o último projeto da Beyond Cloud pra 2024, vai ser o Boys Love do Mile e do Apple, né? E sobre 4Minutes, gente, o Bible, ele deu uma entrevista recentemente e ele falou que muito em breve, e que em breve quer dizer que vai vir logo, tá? Ele até comentou, brincando com os fãs ali, que a gente tá cansado de escutar em breve, que a gente tá escutando isso tem um ano, né? Vai fazer um ano, gente, no dia 18 de janeiro faz um ano que 4Minutes foi anunciado, né? Mas que a espera valerá a pena, né? Empolgado, e falou pra gente continuar se mantendo empolgado, continuar ali, a gente ainda não sabe quem é o par do Bible, né, gente? Muita gente tá falando que é o Nod, né? Eu tô torcendo muito, mas muito com todo o meu ser, para que o par do Bible seja o Tong, tá? Eu quero muito, gente, eu vou dar um grito, se a Beyond Cloud atender o meu desejo, gente, porque eu acho o Tong um ator incrível, ele conseguiu ter química com todo mundo, e eu acho que com o Bible não seria diferente, e eu acho que seria maravilhoso. Então eu adoraria que 4Minutes fosse Bible e Tong, né? Mas vamos ver quem vai ser o par do Bible, a gente ainda não sabe, o Bible já sabe quem é o par dele, né? Mas ainda não foi divulgado, tá, gente? E deve demorar um pouco, porque eles não querem tirar a atenção de Dead Friend Forever, né, gente? O foco deles tão em Dead Friend Forever, se do nada eles soltam de 4Minutes, tipo, todo mundo vai pra 4Minutes, então, muita coisa envolvendo 4Minutes, né, gente? E o Bible já tem um fandom consolidado, então, eu acho que a gente só vai saber coisa de 4Minutes no final de Dead Friend Forever, sabe? Ou talvez na metade da série, né? E também, gente, não é da alçada da Beyond Cloud e o Ju Bakery, tá, gente? Eles não produziram a série, tem a Beyond Cloud envolvida ali, porque tem o barcode, é agenciado pela Beyond Cloud, né, é um membro da Beyond Cloud ali, e o Ju Bakery chega em março de 2024, a própria produtora coreana já deixou claro isso, a série chega em março de 2024, beleza? E pra finalizar, gente, tá tendo rumores de que Man Suang vai chegar pra gente em fevereiro de 2024, ok? Parece que a senhora Netflix comprou os direitos de Man Suang pra poder, no catálogo, e vai ser uma versão do diretor. Tanto Maio quanto o Apo já falaram que essa versão de Man Suang não é a versão do cinema, e que vai ter coisas ali que os fãs estão esperando. Então, existe a possibilidade de que Man Suang não foi boys love no cinema, mas pode ser um boys love no streaming, né? Caso o Maio e o Apo tenham se referindo a isso, né? Não sei, o final de Man Suang, ele é triste, gente, então, né, o personagem ali... Quem viu meu vídeo de spoiler de Man Suang, da fofoca que eu falei pra vocês, já contei pra vocês qual personagem que vai com Deus, né, que vai de arrasta pra cima, mas pode ser que eles tenham mudado o final para a versão do stream. Então, vamos lá.